Oi, pra você que não me conhece, eu sou o Lois Santos, hoje com mais um vídeo, galera, é o seguinte, hoje eu vou fazer arrancadão, só vale dinheiro, é rico ou pobre, pobre ou rico, milionário ou sem dinheiro, vamos ver quem que vai tirar aqui, no começo, quem vai começar aqui, o começo é o Kenny, o Kenny vai começar tirando aí, lembrando que só vai valer dinheiro, o dinheiro que cair, a galera pode pegar até metade do valor, delícia, vocês estão curtindo muito essa parada aí de dinheiro, mano, então vamos lá, ó, o Kenny, 100 mil, Kenny, vamos lá agora pro Bo Gabriel, Bo Gabriel, 100 mil pro Kenny aí, já pode pegar um carro, vamos ver, vamos ver, 200 pro menino Bo Gabriel, 200 mil, caramba, os caras tão tirando dinheiro alto, tem que ganhar, o esquema é o seguinte, eu tenho que pegar quanto abaixo, quanto acima? É, não, é metade do valor, é do metade pra até, vem agora, de 100 mil, de 100 a 200, isso, era o Cardoso, né, o Cardoso caiu uma Porsche Macan Turbo S, ela vale 67 mil e 500, Cardoso, 77 mil e 500 pro Cardoso, agora o Ruanzinho, vamos ver o Ruanzinho aqui, pá, M6 Coupé 2000, vamos ver, 60 mil, 60 mil, agora o Lipe, oi, Lipe, o que? O Kleber ali falou, tem um pônei nas costas, pônei, pô, quer nem perguntar porquê, você não lembra da tatuagem que eu tenho nas costas? Ah, é verdade, mano, é igualzinho um pônei, 19 mil pro menino Lipe, 19 mil é pouco, né, tem que ser no mínimo 20, vamos lá, é porque o Zói tem um dragão nas costas, galera, parece um pônei, verdade, igualzinho, 19 mil com 30 mil, Lipe, dá 149 mil pro menino Lipe aí, agora Lloyd, meu Deus do céu, Lloyd vai tirar, deixa eu ver, parou, ah não, mano, Jaguar, 55 mil pra mim, é, é, bom e não é, né, menino Jaguar Tirica, 100 mil Jaguar Tirica, S1000, S1000, ver quanto que o S1000 vai tirar, 15 mil, 5 mil pro S1000, 5 mil dá pra fazer nada, não dá pra comprar nem uma coxinha, um torreza, 5 mil com mais o TTS, 26 mil, então dá 31 mil pro menino S1000 aí, Smoke, o Smoke vai tirar aqui, papum, pirulito, 15 mil não vale, 15 mil, 15 mil, 20 mil, caramba, tirou mais 5 mil só, velho, 20 mil pro Smoke, coitado, vamos lá agora, Wolverine, o Wolverine vai tirar aqui, Vá, pá, 35 mil pro Wolverine aí, agora é o Zói, vamos ver o que o Zói vai tirar aqui, agora é o Zói, o Gamer, vamos ver o Zói, o Gamer, parou, 5 mil não vale, 5 mil reais, ele anda 5 dias com a CMA3 dele, 5 mil, 5 mil, 5 mil, com mais 5, 10 mil, 10 mil aí, 10 vale? Não, lógico que não, pô, 10 mil ainda, mais 5 mil, calma, cara, tu é muito, tu é muito estressado, tu é, o mínimo é 20, 10 mil, com mais 90 mil aí, ó, 100 mil reais pra você fazer, 100 mil, 100 mil, Isso, agora é o Tuga, mano, pode fazer o que quiser, vou ver qual classe a gente vai fazer, vai classear, todo mundo, classear, pronto, é, não, 15 mil pro Tuga, 15 mil pro Tuga, tá? Ah, de novo, ó, lógico, faz S1 aí, mano, não, vai S1, seu senhorão, 20 mil pro Tuga, hein, M397M, 20 mil pro Tuga aí, vamos lá, então, turnar os carros, vamos ver o que a galera vai pegar aí, galera, é o seguinte, ó, olha os carros da galera aí, ó, carroso de BMW, Bo Gabriel de Mustang, Goanzinho de BMW, Jaguar, o que? É o Camaro, velho, Camaro, eu buguei, eu falei o que? Não, só pra saber aqui, né, xixi, a galera entendeu, a galera entendeu, o Ruazinho, é, pois é, esse aí é modelo novo, Ruazinho de BMW, Jaguar Tirica de Audi, o menino S1000 tá de DeLória, Smoke tá com que carro, que é esse carro aqui, não sei o que é esse aqui, Pulsar, Thiago de Fusca, Kennedy, você quer o Sagares, carro aqui? Aham Beleza, Zóio Gamer tá com aquele carro lá de arrancada, Pelão, Púnica Bel Air, Wolverine de BMW, eu de Nova e o menino Leap de Mustang, agora é Mustang, né, é por causa disso, eu fiquei com o carro do Leap na cabeça, vamos lá, no 3, hein, tá todo mundo tunado na classe S1, então, vamos ver quem que vai ganhar essa aí, no 3, hein, 1, 2, 3, saiu o Mustang na frente de arrancada, misericórdia, lá, viu o Cardozinho atrás ali, nossa, mano, pulou na frente Tem até paraquedas ali, ó, tem até paraquedas, mas é aquele negócio, tem que virar ali, vamos ver, foi eu que ia atrás aqui, lavar o Mustang acelerado na frente ali, virou, deu um caralho de pau, arrabiou, não vira não, hein, Cardozinho já vindo ali, fez a curva ali, o Mustang saiu estacionando, acelerando, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, olha aí, mano, não tem como não, temos um ganhador aqui, ó, xixi, olha isso, olha isso, velho, olha isso, velho, olha isso, velho, nossa, meu drone nem chegou perto, meu filho, nem chegou perto, Vamos lá, hein, pouquinho para frente, ô Jaguatilica, aí, 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 no 3, hein, Jaguá contra Ruanzinho, 1, 2, 3, Ruanzinho saiu na frente, agora o Jaguá com o carro de ouro, Jaguá com aquele carro de ouro lá, aquela meta dele, que ele fala que o carro de ouro vai ganhar, Jaguá na frente, já veio o Ruanzinho atrás dele acelerando com o seu BMW, Jaguá está com o seu auge na frente, vamos ver, já freou, Jaguá freou, foi passando, ixi, Jaguá foi lá no meio do mato, Ruanzinho fez a curva acelerada com o carro de ouro na frente, Ruanzinho se tracionou, Jaguá tirica, vem sacar a lelada com o seu carro de ouro do Audi, lá vai acelerada, Jaguá tirica, seus pneuzinhos, tá queimando tudo, lá passou, Jaguá tirica, lá vai, Jaguá tirica, passou, não foi nada, ele foi, passou reta, aí, do nada, virou, revirou, é, o carro, às vezes, nem, às vezes, você passar reta ali, nem é tão ruim quanto, você acha que é, velho. Não, foi normal, é, então vamos, hein, Smoke contra S1000, no 3, 1, 2, 3, lá vai o Smoke saiu na frente, De volta para o futuro tá vindo De volta para o futuro tá no futuro E o Smoke tá no passado De volta para o futuro Foi levar para o futuro Tá ali na frente do Smoke Ó, o Smoke tá pra trás Mentira, eu errei Meu Deus do céu Lá vai o Smoke acelerado ali Freou o Smoke Freou o S1000 O S1000 fez a curva Smoke Ó, 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 ó Curva no Smoke Mas não deu muito certo não De volta para o futuro tá no futuro De volta para o futuro tá no futuro O Smoke vai continuar no passado E o futuro tá no presente O presente tá no passado O futuro passou e passou Agora é o presente Eu menos tem que dar um parabéns para o S1000 Podia ter sujado o rapaz É, não, mas é Super legal, hein Parabéns, hein Não sujou Muito bem Vamos lá Sagares contra Fusca Tiago e Kenny Vamos ver agora Fuscão será que vai ganhar? O 3 1 2 3 Lá vai o Sagares na frente Lá vem o Tiago com seu Fuscão Fuscão preto Não é preto não Tá todo arranhado Sagares na frente acelerado Vai ver o Fuscão Vamos ver agora O negócio da curva O motor não consegue acompanhar Tá vendo os dois lá na frente Freou um, freou o outro Vai virar para a esquerda Sagares fez direitinho Ó, o Fuscão puxou no drift Ó, o Tuga Meu Deus do céu Meio bateu na quina Foi embora Foi triste o Fuscão Nossa, perdeu ali a direção E foi o Sagares na frente ali E foi embora, meu O Cão Deu ruim Eu acho que ele Não, agora é tu Agora é tu Já parou lá atrás mesmo Ficou lá por trás Ficou por lá, né Vamos lá, hein Não anda nada, velho Não anda nada Menino Zóio Gamer Contra Wolverine Aí, boa No 3, hein 1 2 3 Saiu o Zóio Gamer na frente A Wolverine Nossa, tração traseira A Wolverine Deu mole Lavar o Zóio Gamer acelerado É que ele tá na tração traseira Eu acho, velho Meu Deus do céu Vai lavar o Zóio O Game sumido na frente A Wolverine vai vindo A Jean Ray tá aí A Wolverine acelera Pra você pegar ela Lavar o Zóio Ó, fez a curvinha devagarzinho Wolverine jogou no drift ali Já se arrabiou Rodopiou e foi embora Zóio Gamer acelerado na frente Com o seu carro na frente Meu Deus do céu Eu já agora não sei Se o carro que é pesado O Zóio que é pesado demais Levantou o carro Eu vou direto de base Não, não bastei É, foi Passou Eu não sei se o meu carro é bom Ou o dele que é horroroso Meu Deus Ele tá na tração traseira Agora é eu e o Lipe Misericórdia Agora que tá, hein Nossa, assim Vamos ver o que vai acontecer aqui Vambora, hein Conta pra nós aí, Zóio Um, dois, três Nossa, ele é legal E lá vai o Lloyd O Lloyd no comento Quando ele tá jogando Ele tá concentrado E lá vai o bebedeiro O bebedeiro tá de Camaro Diz o Lloyd Quero é Camaro Mas é Mustang O Mustang tá atrás do Lloyd O Lloyd tá indo O Lloyd vai pra ele Ela passa direto E lá vai o bebedeiro Não vai bater na bunda Olha E pelas mulheres Tá dando o Lloyd Olha o Lloyd lá Camarão Vai Camaro É o que? É o Apelão E lá vai o Lloyd E eu tô passando Pô, vocês dois pegaram o carro Apelão, hein Vocês dois, hein Eita Eu tenho nada disso não Apelão é o Camaro O Camaro é foda Ó, agora, galera Vamos lá pra próxima puxada, hein Deixa eu ficar entrando no drone aqui Vamos ver os caras que passaram ali, mano E vambora, hein Ai, Jovem Aqui é Race Channel, maluco Bata As vezes não, velho As vezes não Vamos ver Vamos lá Já Guatirica E Bo Gabriel No 3 1 2 3 Já Guatirica saiu pra trás Lavar o Bo Gabriel na frente Já Guatirica Seu carro de ouro Será que vai conseguir pegar? Não vai Mano, mas não tá muito doido hoje não, hein Já Guatirica Dependendo da curva que você fizer Dependendo da curva que você fizer Você consegue recuperar Já Guatirica freou Bo Gabriel freou Lavar o Já Guatirica Fez a curva certinho Bo Gabriel distacionou um pouquinho Já Guatirica saiu na frente Lavar o Já Guatirica Seu carro de ouro Bo Gabriel tá vindo distacionando No meio do mato Já Guatirica acelerando Seu carro de ouro Bo Gabriel pegando a traseira Vai pegar Meu Deus do céu Vai Já Guatirica Passou Já Guatirica de ouro Aí chorou Chorou Charamingou Mamou Chorou tanto que mamou Aí ó Mamou Tá vendo? Passou Ficou chorando com o carro demais Eliminou mais apelão Eliminou mais apelão Pois é Não Não teve braço aí Pra segurar o Camaro É igual É Vamos lá Sagares Contra a De Volta pro Futuro 1 2 3 Olha Saiu os dois juntinhos ali Mas De Volta pro Futuro Ficou no passado De Volta pro Futuro Tentando ficar no presente De Volta pro Futuro No presente Foi pro Futuro Lavar o Sagares acelerado Na frente Ih meu Deus do céu Se o Sagares for pra trás De Volta pro Futuro Vai fazer a curva Pra esquerda Vamos ver como é Que vai ser a curva dos dois Ó Beleza Deu encostou nozinho Que é normal De Volta pro Futuro Ficou no passado Lavar o Sagares na frente De Volta pro Futuro Querem ficar no passado Que tá ficando presente Não tá querendo ficar no futuro E o menino Que ainda tá na frente ali Acelerado Foi o que ainda deu o Sagares Ó Eu não sei hein Judicado ali Eu não sei hein Eu acho que Não querendo ser júri não Mas ele deu uma esbarrada ali Tampou o bichinho longe Então vai os dois Volta de novo aí Então Vamos lá De Volta pro Futuro Tipo que fechou a porta Tipo que fechou a porta Fechou fazer a curva É Ele não deixou Ele não deu espaço pro cara Não foi por querer É Mas foi É aquele negócio galera É contato de jogo Mas quando a gente vê Que prejudica muito Se for só um prejudicadinho de leve Não tem problema Mas quando é muito A gente vai No 3 Tirou ele de jogo Deu um bode galo cego Deu um bode galo cego 1 2 3 Lavar os dois Saiu juntinho ali Os dois Vamos ver o que vai acontecer de novo aí Lembrando que Sempre quem fala pra voltar Sempre perde Vai feio ainda Vamos lá Menino de Volta pro Futuro Tá no futuro Meu Deus do céu Lá vai É Pois é Vamos ver a curva dos dois Ó Ó Ó Meu Deus do céu Lá vai os Sagares na frente Ele de Volta pro Futuro Ficou no passado O de Volta pro Futuro Tá querendo ficar no presente Mas não consegue ficar no futuro Tá ficando no passado E lá vai os Sagares Mas aí tomou vai pra frente ainda Sagares de novo É aquela velha teoria Coelhinho Sempre quando a gente volta O cara que tomou Toma mais ainda É Agora é eu e o Zói né Ai meu Deus Nossa Duel de Titã Agora ela tá enrolada Agora ferrou Nossa Dois véi Ixi Literalmente Tanto carro Oi Hã Hã Tio otário Aqui Aí Bota pra nós aí Minho Coelhinho Prepara Opa Volta Volta Aí Prepara Um Dois Três Caralho Olha esse carro arrancando Nossa o carro do Zói Eu me senti prejudicado aqui Nossa Zói do que do céu Que que aí não sai Dois carros Ah não Ah não Eu olhei Antes que começa a arrancar É mas eu vou vir lá Por vinha dele Vamos lá Opa Opa Ixi Meu Deus do céu Tampou os pneu longe E aí galera O que que vai fazer com esses pneu longe Opa Foi o carro do Zói Que isso Meu Deus do céu Que carro pelão Que isso Vamos lá Agora é o que O que ele vai dar o três É o seis três agora Agora é o melhor de três Nossa Nossa Meu Deus do céu Galera No Carro vai embora Se eu fosse com qualquer outro Eu acho que eu ganharia Mas contra tu Não tem jeito não Tu errou a tunagem Oloide Tu errou a tunagem Ah eu tunei ali Mais ou menos E fui lá Fazer o que Esse seu carro anda pra cara Mas o do Zói também anda Vamos lá hein galera Melhor de três agora Vamos ver quem que vai ganhar Isso aí No três Um Dois Três Lá vai o menino Jaguar O Zói o Gamer E o menino Kenny Nossa senhora O carro do Zói Olha o carro do Zói Acelerado na frente ali Levantou a frente E foi embora Levantou Sentou no chão Abaixa e creio Lá vai o Zói Vamos ver a curva dos três agora Menino Jaguar Vai fazer na curva certinho ali Meu Deus Olha o X Olha o X Olha o X Jaguar atirica Faz a curva sensacional Sensacional Lá vai o Jaguar atirica Na frente Ixi Jaguar atirica Ficou pra trás Zói o Gamer acelerado Nossa senhora do céu A minha quarta e quinta É muito forte Misericórdia Não tá nem pra falar nada Não adianta cara Meu Deus do céu Vamos lá Eu não sabia que ele era tão forte Tem que fechar no final Tem que ser sujo no final Meu Deus Que carrapelão velho Vamos lá Um pro Zói Ó seguinte Eu decidi O carro do Zói tá eliminado Eu vou entrar no lugar dele Vamos lá Ninguém pegou o cara preto Ninguém pegou o cara preto Mas o dinheiro no meu Mas é por causa do valor É o valor O cara preto não dá? O três hein Um Dois Três Já foi todo mundo ali O Zói o Gamer saiu na frente Não O Zói o Gamer saiu um pouquinho na frente Tá indo pra trás agora Agora tá na frente Lembrando que se ele fizer agora Ele vai ganhar Nossa só o carro do cara Meu drone Vou ficar aqui mesmo Vamos ver Acordo usando Olha o Jaguatini que vinha vazado ali Eita Nossa Se você não erra agora O Jaguatini que fica na frente Nossa o Zói o Gamer foi lá pra trás O Zói o Gamer saiu lá pra trás O Zói o Gamer na frente Meu Deus do céu Vai Kamer Acelerado o Gamer E o Zói tá vindo no caixa prega ali Igual o demônio O carro reino de cruz Lavar o menino E passou o Gamer Nossa Tem um bicho vindo atrás de mim O Zói o Gamer ganhou um sinal Mais uma chance o Jaguatini Se o Kenny fizer ganha Se o Zói fizer ele ganha Se o Jaguatini fizer Aí vai mais uma puxada Vamos lá Vai pra rodinha de ouro Vai pra rodinha de ouro O bagulho tá ficando doido Invergente Insericórdia Peraí Deixa eu arredar que o Kenny tá no meio do mapa É então É vai pra pisa aí Peraí Para do lado Aí Vai distracionar o Kenny Eu acho que não vai não Vai não Então vamos embora então Vai empurrando Vai empurrando o Zói No 3 1 2 3 Eita misericórdia Lá vai Mano De arrancado o carro do Kenny e do Zói É melhor O Jaguatini coitado Fica atrás Mano O carro do Kenny é tão ruim assim não Dependendo da curva Se o Kenny acertar uma curva ali Ele ganha hein mano Lavar o Zói acelerado ali O Jaguatini que vem freando pra trás Zói o Gamer dá aquele freadinho ali Eita Totózinho na arrabeta Roupiou um Roupiou o outro Já que o Zói saiu na frente na vantagem Meu Deus Não tem como não mano Zói o Gamer tá indo pra frente Vai ficar no segundo aqui Lá vai o Jaguatini Que ele tá minha misericórdia Lá vai Olha aí meu Deus do céu Passa de ré Passa de ré Zói Passa de ré Tem que chamar o Pisca Joga no Pisca Zói o Gamer Campeão aí da rodada Da Pobre ou Rico Mano Não dá não velho Você tem alguma coisa a dizer Pros seus telespectadores Estão passando por você Zói o Gamer Muito obrigado a todo mundo Eu nem sabia que o cara era tão bom assim Estou surpreso Beleza Então é isso galera Zói o Gamer ganhou aí Do Pobre ou Rico Deixa o like Se inscreve Ative o sino Tamo junto É nóis Valeu Falou Eu me senti prejudicado Mas tá beleza Fui